Santa Catarina teve redução na exportação de carne suína para a China. A perda preocupou o setor produtivo, que teve de buscar novas possibilidades. Alguns países, como Rússia, Filipinas e Tailândia, abriram as portas para o produto catarinense. Com essa parceria, o produto puxou a economia catarinense e o resultado, até julho, foi um fluxo comercial de R$ 7 bilhões para todo o Estado. Notícia boa que destacamos hoje. E veja também, começa o período de inspeção de urnas eletrônicas. Escola do Legislativo conta com o regimento interno. A LESC apresenta novos roteiros de turismo regional. E ainda, o Parlamento Catarinense destaca serviços voluntários realizados por servidores. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. Eleições 2022. Para garantir mais transparência e segurança no processo eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, divulgou que a Polícia Federal começa o processo de inspeção das urnas eletrônicas. Vamos saber mais com o Rubens Cardiga. Paulo César, está acontecendo no Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, a inspeção por técnicos da Polícia Federal, do Código Fonte das Urnas Eletrônicas e do Sistema de Votação. Esse procedimento, feito nas urnas que serão utilizadas nas eleições deste ano, ocorre até a próxima sexta-feira, dia 26. Em um espaço especialmente preparado pelo Tribunal, os representantes da Polícia Federal vão estar em contato direto com os servidores da Secretaria de Tecnologia e da Informação do TSE para esclarecimento das dúvidas sobre a segurança do processo eleitoral. A abertura dos códigos fontes é uma atividade obrigatória e é realizada antes de cada eleição. O Código Fonte é um conjunto de comandos e instruções escrito em linguagem para computadores que integram um programa capaz de acionar o funcionamento de equipamentos eletrônicos. Esse conjunto de linhas de programação pode ser verificado por técnicos de partidos políticos, do Ministério Público, da OAB, das Forças Armadas, das universidades, além da Polícia Federal. De Florianópolis, Rubens Cardiga. Barbearias do Brasil têm crescido consideravelmente. Entre 2012 e 2017, o aumento foi de 70% nos estabelecimentos. No mesmo período, o volume financeiro divulgado pela Euromonitor International aponta que foram superados os R$ 20 bilhões. O programa .org da TVA o traz como tema orientações para aqueles que queiram empreender, tenham informações de um negócio promissor e a iniciativa faz parte de um projeto social. Os caminhos para empreender podem ser especialmente desafiadores aos moradores de regiões mais pobres em Santa Catarina. O programa .org desta semana conversa sobre empreendedorismo social com o idealizador do projeto Meu Primeiro Corte, que há dois anos forma jovens na arte da barbearia e do bom atendimento. A oportunidade dentro da favela é muito limitada, né? Então a gente está vindo aí com essa... Com essa, mais uma oportunidade de tantos projetos que tem e a gente está vindo com agora possibilitando um curso de barbeiro profissional, profissionalizante para esse jovem que vem da favela. Também dão depoimento um ex-aluno e um funcionário, que relatam o impacto positivo da formação nas vidas pessoal e profissional. A entrevista completa você confere no programa .org, que veicula a partir desta segunda-feira aqui na TVA. O programa também está disponível no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Entra em vigor, em setembro, o Plano Setorial de Adaptação a Mudanças do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária. A medida é por meio de uma portaria do Ministério da Agricultura e foi publicado no Diário Oficial da União no dia 10 de agosto. A regra inclui o período de 10 anos e vale até 2030. O documento passa a valer a partir de 1º de setembro. A portaria detalha a política do setor e a intenção é reduzir o impacto do gás carbônico na produção agrícola brasileira, por meio de incentivos e fomentos às tecnologias ambientais. A seguir, Escola do Legislativo implanta Regimento Interno. O documento organiza as atividades da instituição. E já estamos de volta com o Jornal do Parlamento e a Escola do Legislativo, Ulício Mauro da Silveira, deu um passo importante diante de todas as atividades já desenvolvidas pela instituição. Agora, a estrutura vinculada à Assembleia Legislativa conta com o Regimento Interno. O documento organiza as ações da escola. Desde o surgimento da Escola do Legislativo, em dezembro do ano 2000, as atividades desse importante setor do Parlamento catarinense evoluíram ao longo do tempo. O foco inicial, que eram os servidores da Assembleia, foi ampliado e chegou às câmaras de vereadores espalhadas pelos 295 municípios catarinenses. Uma ferramenta fundamental de formação na atividade legislativa, política e de cidadania. Após 21 anos, a escola vive um novo momento. A escola, a partir do Regimento Interno, que foi aprovado pelo Plenário da LESC, a escola fica autorizada ou fica legitimamente concedido o direito ou o dever de atender todos os poderes, o Judiciário, os Executivos, o Executivo Estadual e Municipais, além do que já faz, de atender a população em geral e os servidores dos legislativos. A criação do Regimento Interno da Escola do Legislativo atende a uma crescente demanda. Este é o grande diferencial do trabalho que nós vínhamos realizando até agora para o trabalho que nós poderemos realizar e atender essa demanda, que é muito significativa, que nos chega com muita frequência, que é a qualificação e a capacitação de servidores, de todos os servidores públicos, agentes políticos e agentes públicos. Iniciativas como o vereador Mirim, o Parlamento Jovem e a Caravana de Inclusão da Mulher na Política aproximam o Parlamento da sociedade. Nos últimos quatro anos, a escola atendeu praticamente 100 mil pessoas, seja presencialmente ou em cursos à distância, mesmo durante a pandemia. E a expectativa é ampliar o atendimento a outros servidores públicos e à comunidade. E eu acredito agora que ampliando o leque de atuação da escola, nós possamos, na próxima legislatura, nos próximos quatro anos, eu acredito que a gente possa alcançar um número talvez 50% maior, talvez a gente chegue lá em 150 mil pessoas, quem sabe até dobrar, né? Números importantes. A TV da Assembleia Legislativa traz muitas matérias relacionadas ao Parlamento catarinense, mas também ultrapassa os limites do Legislativo e traz as riquezas do Estado. O projeto SC Nosso Destino É Aqui apresenta diversas regiões de Santa Catarina e pontos turísticos ainda desconhecidos até mesmo por quem mora por aqui. Nossa equipe está na Serra Catarinense e vai trazer uma breve história, um pouco da coxilha rica em lajes. Olá pessoal, hoje a equipe da TVA está aqui no município de Painel, na Serra Catarinense, gravando mais uma edição do programa Santa Catarina Nosso Destino É Aqui. Nós vamos mostrar um pouco das belezas naturais, da história e da cultura da coxilha rica, tudo o que faz dessa região uma das mais bonitas e com maior potencial turístico de Santa Catarina. E isso tudo você confere em breve aqui na TVA. Não perca! Não perca! Agora vamos dar uma boa notícia para os produtores de suínos. Santa Catarina comemora resultados da economia. As exportações alcançaram nos sete primeiros meses o volume financeiro de R$ 7 bilhões. Isso representa 25% a mais comparando com o mesmo período do ano passado. Entre os motivos dessa retomada da economia estão a qualidade do produto catarinense. Um setor que contribuiu foi o de carnes em Santa Catarina e que passa a fornecer carne suína para a Rússia, Japão, Filipinas e Tailândia. Foi uma compensação com a diminuição de exportações para a China. Os dados são da Fiesc. Depois do intervalo, quanto vale um serviço voluntário e qual o efeito na vida das pessoas? Já, já! Estamos de volta e vamos falar de voluntariado. Ele pode ser de forma individual ou coletiva. E foi uma ação em grupo promovida pelo Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa e da Associação de Funcionários do Parlamento Catarinense que resultou na doação a pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. A Falesc e Sindalesc desenvolveram um documentário que serve também de prestação de contas por causa das doações. As duas entidades que representam os funcionários da Assembleia Legislativa, o Sindalesc e o Afalesc, produziram um documentário. O tema abordado foi a campanha Juntos Somos Mais Fortes, realizada este ano e que arrecadou mais de R$ 74 mil com servidores e voluntários. O audiovisual mostra o resultado da ação. Com as doações que alcançaram de R$ 70 mil, foi possível adquirir 638 cestas básicas, 638 kits de higiene, 639 kits de limpeza e uma máquina de lavar. O documentário também mostra depoimentos dos dirigentes das entidades e de representantes das comunidades beneficiadas. O começo do documentário traz um dado preocupante. 33 milhões de pessoas passam fome no país. Esse número é praticamente o dobro do registrado em 2020. Essas e outras informações estarão na reportagem que nossa equipe está preparando para valorizar a estação de solidariedade do Sindalesc e da Afalesc. Muito, muito interessante. Vale a pena conferir. E olha que história bacana. Uma policial militar que atua na Assembleia Legislativa tem usado o tempo de folga para realizar ações de voluntariado. Ela viajou para fora do Brasil, onde pôde sentir de perto o que é viver uma realidade sofrida, como as das crianças de Moçambique, que vivem abaixo da linha da pobreza. As doações não são nada perto do carinho e amor que recebem da servidora pública. Não tem quem não se emocione com os relatos dela. Quem conta para nós é a jornalista Cláudia Alves. Santina Campagnolo é policial da casa há 22 anos. É conhecida por todos, pelo seu jeito carinhoso de tratar quem chega ao parlamento e também os servidores. Em 2010, a vida dela tomou um rumo que ela não esperava. Foi diagnosticada com câncer. E aí, começa toda a história. Fazendo tratamento, conheceu uma médica da ONU, a Organização das Nações Unidas. Foram sete anos lutando contra a doença e venceu. Por ser uma mulher otimista, autoastral, ela acabou sendo convidada para conversar com mulheres na mesma situação que ela, em Moçambique. Fiquei apaixonada por tudo que eu vi lá, pelas pessoas principalmente. E estou indo por lá até hoje. A partir daí, ela passou a ir todos os anos para lá. Fez amigos e conheceu projetos sociais. Se comoveu com a situação das famílias que vivem em situação de extrema pobreza. Foi em 2017 que eu recebi um pedido de um dos cuidadores de lá, que é o Pedro Quembo. E eu, desde então, passo a ir todos os anos nessa cidade, chamada Tete. São crianças hoje, são 35, mas já tiveram 90 crianças, que hoje já são mais adultos, já fazem, já estudam, os que foram encaminhados já estudam até no segundo grau, o nível médio para eles. E eu tento fazer um pouquinho só, porque eu precisava de muito recurso, mas eu não tenho condições de fazer o que eu gostaria realmente de fazer. Santina leva daqui bolas e bonecas de pano. Lá, compra material escolar. As crianças usam apenas caderno, lápis, caneta e lápis de cor que é dividido entre elas. A policial conta que em todos esses anos visitando o país, continua conhecendo outros projetos. Eu conheci um projeto agora, chamado Aldeia das Crianças, que é de uma ONG suíça, e a partir de então eles vão ajudar nesse projeto com cestas básicas, zinco para cobrir as casas, milho, eu falo nisso porque são as coisas mais básicas para eles, né? Teve uma enchente muito grande agora, dois meses, e tem gente que ficou sem casas. As casas não são nem comparadas às nossas daqui. Desde 2019, com a pandemia, ela não conseguiu mais viajar. O retorno tão esperado foi este ano. Eu me senti muito feliz e eu sou sempre um ser humano melhor. Cada vez que eu vou, cada vez que eu volto, mesmo depois que eu volto, eu fico muito feliz de saber que eu contribuí um pouquinho só. Eu sempre digo, Cláudia, que eu não tenho nada assim demais para doar, mas eu tenho amor, carinho, e eu sempre falo no beija-flor. No incêndio na floresta, ele só leva um pingo no bico, porque ele não consegue levar mais, né? Talvez o meu pingo seja para encher um copo d'água e matar a sede de alguém. É isso. E que esse pingo de doação da Santina seja também um estímulo para que outras pessoas engajem no voluntariado e possam se doar um pouco mais. E às vezes o Brasil tem uma realidade tão diferente, a gente não percebe a qualidade de vida, né? Pois é. E é com essa belíssima história que o Jornal do Parlamento termina. A edição de hoje fica por aqui. Você confere outras notícias no site, nas redes sociais do Parlamento Catarinense. Continue com a gente e muitas outras histórias como essa, você só estará vendo aqui. Fique com Deus. Até amanhã. E a gente volta às seis e meia com TVA Notícias. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.